Tô com aquela porta ali desalinhada E agora? O que que nós vamos fazer? Hã? O que que nós vamos fazer agora com essa porta aí? Não sei, dá uma ideia Ô velho, você descascou aqui um pouquinho? Nossa, já começou a sair com o limpinho Isso aí, né meu? É isso aí, senhor Você tem um autêntico Puma GTN de 1973